Música Eu sou a maior parte do mundo do pagamento em SLAB E a maior parte do mundo do celerador Música Fala galera, tudo bem? Aqui, ao vivo, Johan Cruyff Arena, palco de um grande... Parou, parou, não vale mais nada Eram, parou, apoi! Parou, parou! Parou, parou! Parou, parou! Parou, parou! Defendeu o goleiro, aparece bem na batalha. Ele abala o goleiro, o gol! Gol! Do Manchester! Ele carrega, vem para o ataque. É só caprichar para fazer! Parou o lance, impedimento. Tem bola na rede e é no jogo do RB Salzburg. É mais um gol, Guga. O segundo do Salzburg. O placar agora é de 2 a 1. Grande chance para passar à frente. Gol! Está com o Moral. Se precisar, dá para tocar. Escapou! Deixou a marcação sem pai nem mãe. Gol! Para aumentar a diferença. Termina! Fim de papo por aqui. E aí! E aí? É, vocês perderam o jogo da Champions League, desculpa galera, mas eu esqueci de colocar o fone. E não gravou o áudio, tô gravando de novo, porque agora tá gravando, né, ficou 3x1, tá, e não, a OCL volta aqui, no próximo mês, tá ligado, então bora lá, fazer um mini treino, jogar com o Yago, E não, a OCL volta aqui, no próximo mês, tá ligado, então bora lá, fazer um mini treino, tá ligado, então bora lá, fazer um mini treino, tá ligado, tá ligado, né, é, vocês perderam o jogo da Champions League, no passado. Seguiu, partiu na arrancada, foi lá, driblou um, passou na arrancada, vai lá. Por isso, Abel Filho! Vem a partida pro gol! Gol! Ótima jogada pra gol, recebeu outro passe. Recebeu o passe, vai lá, fez a jogada, furilou pra fora, péssima jogada, diabo. Pediu o passe, foi lá, tentou, tentou, tirou. Ah, ele era um... 1 a 0 no placar, 64 minutos, ia lá, vou lá, faz uma boa jogada. A gente pode aproveitar, é pra fazer! Gol! Eu não vou mais tocar pro Rolando, já estou parado. Acabou o pneu do pessoal, bora avançar. Mano, eu vou ter que ver os números do Rolando, porque tem necessidade de a gente não ganhar a Bola de Ouro. 46, o O, o Nymar tem zero gol para os jogos. Um... O, 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 o. Alan, 26, 21. Jogos 19 do... A gente tá melhor que ele A gente tem 46 46 Casa Copa Carabão O jogo decisivo, tá? Que é mata-mata Bora, rapaziada Alô, alô Vou ser ligado aqui na EA Sports Em todo o Brasil Agora já vai rolar aqui no Benchard Stadium Tá na tela a escalação do Manchester City E ela percebeu a voz Vai tentar fazer a julgada Apagou Gol Gol Iago vem querer andar pra jogada de novo Recebeu o passe Vai lá, cortou pra direita Fez uma boa jogada, cortou ali Gol Gol Dois a um Jogo disputado Vem o cruzamento É confusão Ah, infelizmente não teve uma jogada 82 Contra-ataque do City Arrisca Boa manifiada Chega a risca Manifiada O que você vai fazer? Gol Gol Para abrir vantagem no finalzinho Termina o jogo O Manchester City é quem passa no mata-mata Classificação tensa Por um golzinho 3x2 Rapaziada Que jogaço Primeiro jogador da partida A gente tá ganhando muitos prêmios individuais Tá bem, gente Bom, rapaziada Não sei se vocês estão sabendo Mas a gente ganhou a bola de ouro 50 gols na carreira É mentira isso aí Eu tenho mais 20 assistências Na temporada Vamos ver quanta que a gente tem A gente tem 406 gols Tentando 9 assistências E 20 empates E 3 derrotas E Um melhor do ano Hummm Um primeiro O valor de ouro Final passada Nas outras ligas Na Bundesliga Tá assim No Bahia Tá destruído Como sempre Hummm Na La Liga, mano O Bahia São muitas Classificando Que vai ficar mal Na Eman MLS A Inter tá em sétimo lugar Tá se classificando Por esse playoff O PSG tá ganhando E artilheiros O mundo A gente tem 82 gols Em 17 jogos 11 assistências A gente tá liderando A artilharia A assistência A gente tá ligada Tão tá ganhando aqui A gente tem E aí A gente tem A gente tem assistências E artilheiro com 10 gols Né Dava ser melhor Bom rapaziada esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Até a próxima